Por que, onde e como esses assassinos acabaram sendo desativados? Será que eles foram sapecas e o tio Machiocotê tirou eles de circulação por tempo limitado? Pois é, eu acho que eu consigo ser mais específico do que isso. Vamos começar pelo mais recente, o Cavaleiro. Muita gente sonhava com o dia que o Cavaleiro ia tomar o seu kill switch, mas o que o pessoal não sabe é que tem mais de um motivo. O Cavaleiro da Tábula Redonda, ele tinha dois grandes bugs e por isso ele foi de Vasco. O primeiro fazia ele conseguir colocar três bots seguidos, criando uma situação cômica de ter quatro Cavaleiros te perseguindo, bicho. Imagina o teu desespero aí. Vocês lembram quando eu falei que o Cavaleiro era um assassino pra quem curte aquela classe de invocador em RPG? Pois é, era exatamente isso que eu tava pensando. Pois é, pra quem não sabe, o certo é ele colocar apenas um bot para te perseguir ou fazer ações, o que nos leva ao segundo bug, o de teleporte. Já faz mais ou menos um ano que é possível o Cavaleiro estar agindo como se ele fosse a Nancy. Digo, ele consegue interagir com o objeto e se teleportar pra ele. Geralmente, ele ia colocar um bot lá e o bot quebraria uma pallet ou gerador. Mas com esse bug, dava pra você teleportar do outro lado de um pallet e quebrar ele e depois ir atrás do sobrevivente, o que parece mais útil do que é. Mas ao menos você ganha Style Points. Ou ganharia se o boneco não tivesse sido desativado no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Pois é, o Cavaleiro poderia dar teleporte pra qualquer lugar que tivesse uma interação. Podia ser uma porta, uma pallet ou um gerador. Mas dito isso, dei um medinho dele voltar antes desse vídeo ir pro ar. É melhor eu fazer uma piadinha pra que a minha vergonha seja menor. O Cavaleiro. Não, pera. Calma, fãs de Kovacs. Era brincadeira. Tá certo, o bug dele é ruim e eu vou fingir que eu senti muita falta dele. Mas o bug da Spirit era pior ainda. O Cavaleiro ter três botes só te força a correr em linha reta o mais longe possível. Talvez eles nunca nem te alcancem. Agora, contra a Spirit bugada, a única coisa que você poderia fazer era comprar o seu caixão e rezar muito. Ela foi desativada, pois ela tava com um bug que fazia o seu som de face, que é o seu poder, voltar pra forma antiga, que era sem o som direcional. Ou seja, com esse bug, você não ia ouvir de onde ela estava vindo. Você só ia ouvir um chiado no seu ouvido. Não aquele que você ouve normalmente desde que começou a ficar viciado e em usar fone de ouvido. Eu tô falando de um chiado mais alto, o específico da Spirit. Pois é, isso aí é ruim e você devia ir no otorrino. Digo, é ruim, pois força você a adivinhar o que ela ia fazer. Olha, ela podia só ficar parada utilizando seu poder, que é aquele mindgame mais antigo e preguiçoso do jogo. Mas ele funciona 98% das vezes e é recomendado por 9 em cada 10 dentistas. Eu consigo entender que na teoria isso aí não soa roubado, mas esse bug deixava ela poderosa demais pra ficar solta. Só quem jogou contra a Spirit antiga sabe quão forte ela era. Então, vendo isso, a Behavior prontamente desativou ela em fevereiro de 2023. Depois de deixar os main Spirits abusarem do bug, só um pouquinho, é claro. Agora, se esse parece ruim, agora vem os assassinos que simplesmente roubaram o poder do espectro, começando pela Draga. O poder da Dredge é deixar o mapa inteiro escuro para que você fique desnorteado, perdido e não consiga lupar ela. O problema é que lá pra março de 2023, a Draga tava com uma porcentagem de chance de ficar completamente invisível quando entrasse no Nightfall. Era uma rolada de dado alta e você ganhava de bônus o poder do espectro. Foda-se, meu amigo. É muito forte, mas assim, com esse bug, ela ficava tirada facinho. Bicho, ela tava assustadora demais pra não ter tomado o Kill Switch. Agora, mais amedrontador do que isso, é apenas o bug do Wesker que fazia ele conseguir roubar o poder da Spirit. Como se ele não fosse forte o suficiente já. Pra ativar o bug, bastava você pular uma janela utilizando o seu poder que existia uma chance de você ficar invisível. O que é mais eficaz ainda do que o espectro, pois você pode ficar não só transparente, mas invisível e ainda acertar os sobreviventes. Ah, mas por que você tá dizendo que ele roubava o poder da Spirit e não do espectro? É porque ficava pra trás a casca dos salafrários. Ainda por cima, sorrindo, bicho. Enquanto ele tava andando por aí invisível, ele ficava lá com a cara mais saruel do mundo. Pois é, esse bug aí só foi sofrer Kill Switch lá pra junho de 2023 e ele ficou no ar um tempinho ainda pro pessoal poder aproveitar ele. Mas o engraçado é que ele foi desativado de novo pouco tempo depois em agosto. Parece eu, quando era menino, indo pra coordenação todo dia, mas dessa vez era por motivo mais sério. Eu supostamente quebrei o braço de um amiguinho. Digo, o Wesker conseguia derrubar uma partida se ele utilizasse o seu poder em um sobrevivente lá no telhado do segundo andar da Cold Wind num lugar bem específico. Enfim, dessa vez, esse bug era pesado demais e o Kill Switch veio rapidinho. E falando em rapidinho, isso me lembra do bug do Clown que poderia deixar ele rápido uma partida inteira. Basicamente, se você jogasse uma garrafinha amarela no sobrevivente em você e você ficasse dentro do gás dela do começo ao fim, você ia ganhar celeridade pro resto da partida inteira. Esse aí é o buff que o Clown precisa, disse o main Clown. Mas em julho de 2022, o palhaço foi desativado pra consertar esse pequeno problema. E falando em pequeno problema, o Pinhead foi desativado por uma besteirinha. Ele simplesmente, após enganchar alguém, derrubava a partida inteira. Pois é, ele tava poderoso demais, então em julho de 2023, ele foi desativado por um tempinho. Agora, o último killer que tinha um bug de ficar invisível era a Sadako. Mas isso aí era devido à interação da Sadako com a perk chamada Não Há Onde Se Esconder do Cavaleiro. Até hoje eu não sei exatamente o que fazia esse bug funcionar. Enfim, quando a Onde utilizava essa perk, tinha uma chance dela ficar completamente invisível. O que meio que ela já fica normalmente, porém ela fica piscando como se ela fosse uma árvore de Natal gótica. Mas ficar completamente invisível é putaria, bicho. Então a perk Nowhere to Hide, ela tomou Kill Switch junto do Cavaleiro em dezembro de 2023. Olha, chablauzinho, como você pode ver, não foram só os killers que tomaram Kill Switch. Então bora fazer uma lista completinha. Eu não sei se você tá ligado porque Enemies Necessary foi desativada e o motivo é simples. Os jogadores estavam utilizando ela pra acessar áreas do jogo que ninguém deveria conseguir alcançar. Pra ativar o bug era simples, bastava um sobrevivente ficar apertando o botão pra utilizar a perk na pallet de forma intermitente. Ou seja, ele ficava lá futricando adoidado. Aí teria outro sobrevivente que ia tentar pular a pallet enquanto outro brother ficava fazendo aquilo lá. E algumas vezes tinha uma chance de você ficar em cima da pallet e ir até pra cima do loop. Isso aí, bicho, fazia ficar impossível de enganchar os sobreviventes. O que é uma forma de segurar uma partida como refém. O que pra quem não sabe, isso aí é banível. Então rapidinho essa perk foi desativada lá pra maio de 2023. Porém, essa não era a única forma dos sobreviventes segurarem a partida de refém. Teve um infame bug de lanterna que fazia o sobrevivente conseguir entrar dentro de um armário de uma forma que era impossível do killer tirar ele de lá. Pois é, a B-Revel demorou um pouquinho mais do que necessário pra remover esse bug. Tanto que os clipes abusando dele foram bem abundantes. A primeira vez que a lanterna foi desativada foi em setembro de 2023. Porém, de alguma forma, esse bug voltou em dezembro e fez não só a lanterna, como o manifesto residual, appraisal e dramaturgia serem todos desativados. E o motivo disso é porque eles corriam o risco de te dar uma lanterna dentro da partida. Aliás, os jogadores costumavam burlar o que o switch da flashlight abrindo baús e rezando pra pegar uma lanterna. Pra malandragem, esses caras são espertos demais, bicho. Esse bug de lanterna, ele já foi corrigido duas vezes. Então, com certeza, ele pode voltar de novo. Parece até o Linha Direta dizendo que o Serial Killer está solta. O que é irônico, pois essa é a sensação dos Killermans. Muito medinho. Outra perk que estava com níveis tóxicos de bugação era Merciless Storm. Pois é, desde fevereiro de 2023, ela fazia o gerador regredir mesmo se você acertasse os testes de perícia. Na real, ela deveria te punir e fechar o gerador apenas se você errasse o teste. Ela não deveria fazer o gerador ir de 90% pra 40% de progresso do nada. Olha, ela estava muito roubada e o pessoal conseguiu abusar dela por um bom tempo. E ainda por cima, ela ainda tinha mais dois bugs. Um que fazia você ficar com teste de perícia na sua tela a partida inteira. E outro que fazia você ficar bugado no gancho como se estivesse esperneando no colo do seu pai por não querer tomar banho. E se você está se perguntando, você tem 8 anos nessa situação hipotética aí. Enfim, em março de 2023, essa perk finalmente foi desativada. Apenas um mês, mas que pareceu uma eternidade igualzinho quando você precisa soltar o número 2 e tem alguém dentro do banheiro. Pois é, e ainda tem mais. Em outubro de 2022, as oferendas de pontinhos foram desativadas pois estavam bugadas. De alguma forma, as oferendas estavam interagindo errado entre si e elas estavam se anulando. Basicamente, elas não estavam dando o bônus de BP que elas deveriam dar. Agora, o mapa da artista, ele tinha um bug de parede invisível em uma das escadas do prédio principal. E ele tomou Kill Switch lá pra março de 2023. Eu lembro que muita gente ficou feliz com esse aí, viu bicho? E falando nisso, o mapa Auto Raven foi desativado em junho de 2023 porque toda vez que ele carregava, um jogador caía da partida. O que acabava derrubando ela pra geral. Pois é, no DBD tiveram mais Kill Switch do que eu lembrava. Alguns acabaram deixando o geral feliz como o do Pinhead, o do Wesker, o da Lanterna e o do Cavaleiro. Alguns desse aí, eu não vou negar que eu já tinha esquecido. O que é normal de acontecer. Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma das perks mais fortes e roubadas do jogo. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa. Então, vamos lá.